Nós teremos Mateus 6, versículos de 5 a 8, que eu vou ler. E depois nós vamos, todos em uníssono, vamos falar dos versículos de 9 a 15, que é a oração do Pai Nosso. E é sobre essa oração que nós repetimos essa noite. Mateus 6, versículos de 5 a 8, diz o seguinte. E quando orades, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vícios dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a lei. Tu, porém, quando orades, entra no teu quarto e fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que bem secreto, te recompensar. E orando, não sejam as repensões como os gentios, porque presumem que, pelo seu quanto falar, serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade. Antes que não pensais, agora todos falaremos, recitaríamos a uma oração do Pai Nosso. Pai Nosso Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu João. Venha ao Código, que mais nos aprovado, para a vida de nós. E na terra, como o céu, no Pão Nosso, cada dia, nos abençoe. Venha ao Código, que mais nos aprovado, para a vida de nós.